Tudo bom, pessoal? Hoje, gravando aqui pra vocês, primeiro vídeo que eu gravo aqui do Brasil nessa loucura desse clima. Sai de um calor absurdo, chega no Brasil um friozinho, mas faz parte, né, gente? De madrugada esfria, de noite esfria, de manhã, aquele calorão absurdo, agora já tá quente de novo. Mas faz parte disso e é um país que eu amo demais, então vou conversar com vocês aqui, trazer pra vocês um pouco desses rumos do dólar. Hoje de manhã eu conversei com algumas pessoas tive um Skype com alguns amigos meus que moram fora, moram na Ásia, alguns moram na Ocenia e eu quero trazer pra vocês aqui um pouco dessa informação do que que vai acontecer, né? Finalmente aí a gente consegue ter um pouco do cenário mundial dessa estrutura toda, dessa loucura toda do dólar subindo, baixando, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer, qual é a previsão dos economistas do mercado externo até o final desse ano, né? desse ano que alguns acham que nem começou e eu talvez até concorde com eles, mas assim, muitas pessoas estão ganhando dinheiro nesse mercado, muitas pessoas estão ganhando dinheiro sim com essa loucura toda que tá acontecendo e a gente tem que ficar de olho nesses movimentos de mercado. Eu devo ficar aqui no Brasil alguns dias, vou fazer alguns exames, como eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás, eu eu tive uma orientação médica nos Estados Unidos pra fazer uma cirurgia na minha vértebra T4, que eu já dei um problema faz tempo, e eu quero ouvir um pouco da opinião brasileira, então marquei dois médicos aqui no Brasil, um em São Paulo e em Brasília, devo passar por esses dois tem algumas coisas pra fazer de âmbito profissional que é a gravação daqueles vídeos que eu falei pra vocês e depois, se Deus quiser, eu volto, porque eu tenho algumas outras coisas pra resolver também fora daqui, eu tenho que dar um pulo até na Europa também pra resolver algumas outras coisas não sei se vai ser nesse ano que eu vou conseguir implementar essas ideias que eu tive mais pra questão da Europa por causa dos aeroportos mas se Deus quiser, vai dar certo e eu vou trazer essa notícia aqui pra vocês vamos falar sobre a questão do dólar primeiro, uma coisa importante vocês entenderem foi uma frase que eu escutei hoje de um amigo que eu quero trazer pra vocês uma das coisas mais difíceis pra uma pessoa que trabalha no mercado eu não vou dizer economista porque muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro e nesse mercado internacional elas não são economistas elas são formadas em outras áreas e elas acabaram entrando no mercado financeiro fazem a parte legal do mercado financeiro fazem a parte administrativa do mercado financeiro fazem a parte estratégica do mercado financeiro e não necessariamente são economistas alguns deles não são realmente então eu vou falar pra vocês uma frase que eu escutei hoje que uma das coisas mais difíceis e também mais valiosas de um profissional do mercado financeiro é entender a movimentação do câmbio no mundo inteiro não adianta você entender só a movimentação do câmbio no seu país seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá seja na Itália, seja na França onde quer que seja se você entende só no seu país você trabalha, vai trabalhar ali naquele micro mercado se você entender como as coisas acontecem globalmente você acaba abrindo uma série de possibilidades para você ganhar muito dinheiro no mercado externo mas aqui o assunto não é o ganhar dinheiro é talvez não perder dinheiro um ponto importante que eles ressaltaram hoje nessa conversa é que o Banco Central estava desconfiado de alguns pontos que eventualmente poderiam estar atrelados à alta do dólar eu particularmente, na hora que escutei eles me falando isso eu achei bem estranho porque primeiro a gente falar o Banco Central trazer tantos tantos gatilhos assim tão pequenos o Banco Central estar desconfiado nós estamos falando do Banco Central a gente não está falando do banco do seu José que fica atrás da padaria então assim o Banco Central não tem que ficar desconfiado ele tem que, se ele tiver alguma flag ali ele tem que ir lá investigar e resolver aquilo no mesmo dia porque senão ele pode quebrar um país não é verdade? então assim eu não acredito nessas coisas que o Banco Central falou ah, nós estamos desconfiados de tal coisa eu não acredito nisso mas vamos lá vamos às desconfianças do Banco Central primeiro o Banco Central estava desconfiado que o dólar poderia estar subindo em razão do aumento do volume não do volume financeiro mas o volume de quantidade de operações de trading de operadores menores de investidores menores então o que ele teoricamente o que ele disse? olha, as pessoas estão em casa estão trabalhando na bolsa estão assinando apps estão se incluindo no mercado financeiro estão investindo no mercado financeiro então são muitos investidores menores inexperientes que entraram no mercado e começaram simplesmente a comprar, 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 comprar em quantidades grandes ou seja, muitas pessoas em quantidades pequenas que isso teria desestabilizado a questão do dólar não creio até porque se vocês forem olhar os números vocês vão ver que não é bem assim eu volto àquele meu vídeo lá atrás que eu falei para vocês que os países estavam se movimentando preocupados com o pagamento de uma parcela de dívida externa que tem agora aqui no final desse ano outra questão que o Banco Central desconfiou que poderia estar movimentando esse dólar um pouco mais para cima um pouco muito mais para cima eram operações de overhead dos bancos e operações cambiais que eventualmente estivessem especulando a Selic mais baixa também não acredito nesse tipo de situação por uma série de questões a gente pode fazer um vídeo falando sobre overhead e essa questão de especulação de moeda eu não acredito que aconteceu porque se fosse isso a gente teria um cenário caótico e hoje quando a gente fala em vários países emitindo moedas emitindo moedas para pagar a conta dessa pandemia que aconteceu não acredito que algo nesse sentido poderia ocorrer no Brasil nesse cenário dessa forma como está acontecendo tanto que eles mesmos falaram que não foi essa a questão eles disseram que isso era uma desconfiança logo depois eles disseram não, não, não não é nada disso não a gente investigou e não é nada disso não mas só para você ter ideia enquanto o Banco Central ficou nessa de olha, eu vou investigar eu acho que é isso eu acho que é aquilo eu acho que pode ser o Real desvalorizou 20% nesse ano mais de 20% na verdade chegou a 25% nesse ano e alguns especialistas dizem que o Real está subvalorizado em até 15% em até 15% é um número muito flutuante então particularmente eu acho que as pessoas não têm a menor ideia do que realmente acontece do que realmente acontecer do que realmente acontecerá porque muitos países muitos emitiam moedas muitos países a gente não tem nem ideia do quanto foi emitido porque nem todos divulgam os números reais do que está acontecendo não só do que foi emitido não só dos benefícios não só dos socorros financeiros não só da enxurrada de dinheiro que foi colocado no mercado que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente aqui no final desse vídeo o que eu acho que é o maior risco para desestabilização do dólar e é onde você precisa tomar um pouco mais de cuidado mas se você pretende fazer algum tipo de investimento seja na bolsa onde quer que seja em dólar ou você está preocupado com a sua viagem para a Disney ou você está preocupado com comprar alguma coisa dolarizada ou você tem uma prestação dolarizada não redeada o que você está preocupado o que pode acontecer no meio disso é onde você começa a tomar algumas iniciativas onde que eu olho? eu olho sempre para os ativos atrelados em dólar eu não olho para a moeda eu olho para o ativo atrelado em dólar então você começa a olhar por exemplo vamos pegar um produto X vamos chamar do X para a gente não atrelar e não direcionar as pessoas para aquele determinado produto porque de repente aquele determinado produto tem alguma coisa no mercado que faz com que ele caia ou faz com que ele suba você vai ficar olhando para aquele produto e vai falar poxa o Daniel falou para mim que se eu olhasse para o preço do bambu vai ter melhor não tem então vamos falar no mercado em um âmbito geral você vai escolher ali alguns produtos e vai se balizar pela média deles pelo comportamento deles produtos atrelados em dólar ativos na verdade atrelados em dólar quando você vê que o mercado está comprando muito deixando de comprar ou está comprando mais ou está voltando a comprar a níveis normais se você quer achar um nível de estabilidade você tem que pegar o histórico pelo nível normal e ver o preço do mercado o mercado é o que manda tanto na compra quanto na venda comprou muito ótimo o valor vai subir porque obviamente diminuiu a demanda essa lei de mercado então os produtos atrelados em dólar vão te dar uma noção do que vai acontecer poxa, aquilo ali está estável estão comprando da mesma forma estão comprando igual estão comprando mais ou estão comprando menos você vai saber estão comprando mais pô, é um ótimo sinal mais ou menos o dólar vai subir estão comprando mais quer dizer você tem uma queda de oferta porque muitas pessoas estão comprando grande demanda pouca oferta vai aumentar o valor então vocês tem que tomar um pouco de cuidado com isso é uma das formas de vocês olharem para esse cenário outra questão que vocês podem tomar um pouco de cuidado também é como se comportam os especuladores isso é um pouco mais difícil de você entender porque parece um jogo de pôquer geralmente quando um especulador entra num mercado muito forte ou ele está enxergando um cenário extremamente positivo a curto prazo ou ele está especulando então você tem que olhar e tentar entender qual vai ser a próxima jogada desse especulador mas fora essa questão de especulação fora essa questão de você olhar ativos em dólar eu deixo aqui para vocês uma dica e eu quero colocar para vocês a previsão dessas pessoas que trabalham em mercado financeiro para esse resto de ano se é que começou de 2020 primeira coisa nós temos visto um alerta muito grande na questão de emissão de moeda muitos países tiveram que emitir moeda para pagar essas contas e todo mundo sabe já falei isso lá atrás várias vezes em vários vídeos meus emissão de moeda gera inflação a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso gera inflação nós temos uma selic baixa que também gera inflação consumo nós temos que tomar um pouco de cuidado no Brasil agora nesse momento eu quero gravar inclusive um vídeo para vocês falando sobre essas alterações que o ministro Guedes está falando na questão da tributação eu li a proposta e tentei entender e sinceramente para mim é venda de fumaça aquilo não está reduzindo nada não está melhorando nada está colocando um monte de fogo de artifício ali que ele sabe que vai ser negado no Congresso para passar uma outra questão que na verdade não é boa então eu vou trazer esse vídeo aqui para falar para vocês sobre essa questão tributária mas hoje a gente tem uma imensa enxurrada de dinheiro no mercado foi o papel impresso não quer dizer que você tenha ali uma solidez nessa impressão não foi o papel impresso para pagar a conta para não permitir que alguns países quebrassem algumas empresas simplesmente arrebentassem uma enxurrada de pessoas fossem demitidas como está acontecendo nos Estados Unidos e que inclusive tem impactado em vários cenários da economia americana quando você tem essa situação você já tem excesso de moeda no mercado obviamente o preço dela cai então você teve uma enxurrada de dólar você teve uma enxurrada de real isso vai ter que se ajeitar em algum ponto então esse é um ponto um ponto dois vocês têm visto que vários bancos centrais de vários países do mundo tem batido muito na questão de colocar de criar a própria moeda virtual daquele determinado país isso é um perigo porque na hora que você cria uma moeda virtual daquele determinado país você não precisa mais atrelar seu câmbio ao dólar você tem a sua moeda sua moeda vai se comunicar vai ser transferida vai se valorizar ou desvalorizar de acordo com a moeda virtual daquele outro país então você atrela o seu câmbio por exemplo de exportação a sua moeda local você atrela um contrato internacional a sua moeda local que ela automaticamente se converte por ser eletronicamente feita ela se converte naquela moeda daquele outro país a China vem batendo isso pesado há muito tempo hoje os países já entenderam que se eles não fizerem isso eles vão se ajoelhar e se render ao mercado chinês então muitos países estão fazendo isso e na hora que você faz isso você tem a desnecessidade de cambiar em uma moeda única porque você tem a sua moeda eletrônica que automaticamente se converte na moeda daquele determinado país então isso sinceramente se acontecer num curto período de tempo os Estados Unidos vai ter um problema gigantesco de desvalorização da moeda perante todos os países do mundo que é o que hoje já tem acontecido se vocês forem olhar no mercado financeiro internacional o dólar tem perdido o seu valor diante de muitas moedas no mundo inteiro a Rússia tem especulado na questão do petróleo a Rússia abriu para a exploração de petróleo quero fazer um vídeo falando sobre isso também para vocês o risco que isso pode pode causar no mundo inteiro inclusive de ter um conflito ali na região porque a Rússia não é um grande consumidor de petróleo ela tem uma riqueza gigantesca de petróleo mas ela não tem uma necessidade de consumo tão grande quanto muitos países do mundo então o que ela quer fazer olha, vem aqui explora deixa a minha parte aqui e exporta manda embora isso daqui ela está fazendo isso vai transformar isso em poder bérico como ela sempre fez isso pode ser um risco muito grande para o mundo inteiro certo? gente, grande abraço fiquem com Deus eu vou trazendo notícias aqui para vocês tem alguns vídeos que eu gravei antes de sair dos Estados Unidos eu vou colocando eles aqui talvez vocês às vezes se percam um pouco aí na forma com que eles foram colocados porque vocês vão ver poxa, mas esse vídeo ele gravou lá atrás eu gravei lá atrás porque eu já estava lá eu deixei alguns eu deixei uns 4, 5 vídeos já prontinhos para ir soltando nos momentos em que obviamente aqui vai ser super corrido para mim então eu já deixei mais ou menos pronto para a gente não deixar o canal parado tá bom? grande abraço fiquem com Deus obrigado